Então agora eu vou falar com o repórter Alexandre Raiassu, Rissaiassu, me perdoe que tem as informações ao vivo, bom dia, eu treinei tanto o seu sobrenome Rissaiassu e acabei errando, isso deve ser comum pra você né querido, bom dia Alexandre, quer dizer que então pra sambar vai ter que ter vacina no braço, é isso? Exatamente Patrícia, o meu sobrenome de fato é um pouco complicado pra se pronunciar, mas tudo bem, e você trocou o meu também, Alexandre, é a Ana, que bom, ficamos kit, tá 1x1, deu empate, então tá bom, bom dia pra você Ana, bom dia Patrícia, bom dia a todos aí do É de Casa, exatamente isso, Aqui em Manaus, pra sambar vai ter que se vacinar